Oi gente, neste vídeo eu vou compartilhar com vocês como uma única bandeja pode ser multiuso e nós podemos aproveitar de várias formas na organização da nossa casa. Vocês já viram aí no vídeo de comprinhas e também no vídeo da primavera aqui em casa, essa bandeja que custou muito barato, apenas R$ 9,90 e como de verdade eu posso usufruir dessa bandeja aqui na minha casa. Tanto para decorar, como vocês já leram aí no título do vídeo, é uma única bandeja, nós podemos usar em quatro opções. Claro que o leque é bem amplo, mas neste vídeo eu darei apenas algumas opções aqui de cozinha. Ela pode servir como apoio na nossa bancada da pia para a gente colocar aqueles temperos que a gente mais usa, utensílios, um papel toalha, o sal, o termômetro. Eu achei que ela ficou bem legal aqui nesse cantinho, dessa forma que eu arrumei aqui na minha casa. A segunda opção de utilização da mesma bandeja é como um cantinho para o café. Então aqui está o mixer de cappuccino, aqui está essa canequinha muito fofa, a Dolce Gusto, as cápsulas, o açúcar, enfim. Em um espaço bem reduzido a gente pode também arrumar o nosso cantinho de café. A outra dica aqui para a mesma bandeja é para a gente servir um aperitivo. Quando chegam assim amigos na nossa casa ou até aqueles amigos que chegam inesperadamente. Então é sempre bom a gente ter um pacotinho de batata frita no armário porque todo mundo gosta. Aqui é o aperitivo, mas pode ser um suco, um refrigerante, enfim, a bebida que você quiser servir. E aqui as taças que eu coloquei também, os marcadores e o porta guardanapo. Então olha que graça que ficou a nossa bandeja para servir um aperitivo. A quarta e última dica da mesma bandeja. Eu arrumei aqui uma bandejinha de chá quando chega alguém na nossa casa que a gente quer servir um chá, um cafezinho. Eu estou utilizando as coisas que eu tenho em casa, mas é claro que vocês podem utilizar com o mesmo amor, com o mesmo charme, as coisas que vocês têm aí. Então eu coloquei aqui uma rosinha artificial, porque nem sempre a gente tem flores naturais em casa. Uma taça com suco, açucareiro, a xicrinha que eu simplesmente tombei aqui no Pires. E para economizar espaço do porta guardanapo eu já coloquei aqui o guardanapo dentro da alcinha da xícara. Um mini bolinho com aquele coração que eu mostrei para vocês em um vídeo de comprinhas. Algo muito fácil de fazer. Um palito de dente com um papel cortado em formato de coração. Que vocês podem fazer uma espécie de cartolina, enfim. Que vocês podem já ter em casa aí. Para quando chegar alguém vocês fazerem um mimo. Para servir um cafezinho ou para uma visita. Ou para quem estiver visitando vocês. Eu sei que bandeja no Brasil não custa barato. Mas é algo que realmente vale muito a pena o investimento. E no caso que vocês realmente não queiram ou não possam. É adquirir uma bandeja de qualidade para ter em casa. Que é algo que realmente vale a pena. No Youtube tem vários DIYs ensinando como fazer bandeja de forma econômica. Inclusive aqui no canal eu mostrei para vocês no Home Decora. Como fazer uma bandeja aproveitando um quadro que eu tinha em casa. Então eu espero muito que vocês tenham gostado dessas quatro dicas muito simples. De como em uma única bandeja podemos dar várias utilidades para ela. Se você está chegando no canal agora seja muito bem-vindo. Se você não é inscrito se inscreva. Não esqueça de avaliar o vídeo. É um grande beijo e fiquem com Deus. Adeus. Adeus.